Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Édipo em Colono, do grande escritor Sófocles. Lembrando que Sófocles nasceu por volta de 496 a.C. em Colono, cidadezinha dos arredores de Atenas, e ali morreu por volta do ano 406 a.C., aos 90 anos de idade. Ele venceu em 469 a.C. um concurso anual de dramaturgia, com uma tetralogia composta de três tragédias e um drama satírico, derrotando o veterano Hésquilo. As apresentações posteriormente foram consagradas e Sófocles se tornou o dramaturgo grego mais festejado e homenageado em vida, além de cidadão ilustre. Das 120 obras de Sófocles, apenas sete chegaram até nós. Essa daqui é uma delas, Édipo em Colono. Lembrando que Édipo é aquele personagem que em determinado momento, e para quem quer mais detalhes sobre essa história, a minha sugestão é que veja os vídeos anteriores, mais precisamente o vídeo intitulado Édipo Rei, nesse canal, o vídeo intitulado Édipo Rei, de Sófocles, que ali eu conto a história de Édipo Rei em mais detalhes. Aqui já é uma outra versãozinha, uma outra versão da mesma história, só que, assim como na Ilíada e na Odisseia, por exemplo, a Ilíada se refere à Guerra de Troia contra a Grécia. E aí tu tem na Odisseia a volta para a casa de um soldado grego, voltando da Guerra de Troia, e na obra Eneida, do Virgílio, tu tem um troiano voltando para a casa depois da guerra, ou fugindo, na verdade, da guerra. Ou seja, duas versões da mesma situação, só que vistas sob ângulos diferentes. No caso dessa obra aqui, do Édipo em Colôno, do Sófocles, tu tem exatamente essa mesma citação. Tu tem a continuação daquilo que foi a tragédia de Édipo. Aqui, nessa obra, Édipo, ele já furou os olhos dele, tá? Porque o Édipo, ele se relacionou com a própria mãe, ele matou o pai dele, e ele se relacionou com a mãe, e ele teve filhos da mãe, lembrando que o pai de Édipo se chamava Laios, a mãe dele se chamava Jocasta, e aí ele teve como filhos Polínice e Etelcris, e também Ismene e Antígona, as duas filhas. Então ele teve como filhos Polínice e Etelcris, e como filhas, ele teve a Antígona e a Ismene. Lembrando que todos esses filhos que Édipo teve, ele teve da própria mãe dele, tá? Então por isso que se trata de uma tragédia, porque era algo terrível de acontecer. Naquela época, já era considerado algo terrível de acontecer. Só que o Édipo, ele não sabia de nada disso. Ele só descobriu mais tarde que ele tinha sido um alvo do destino, podemos assim dizer, que os deuses implantaram sobre ele. Então, nesse caso aqui da obra do Édipo em Colono, tu tem o Édipo, depois que ele furou os próprios olhos, depois que a esposa dele, que na verdade também era a mãe dele, né, a Jocasta, cometeu o suicídio, o filho mais velho de Édipo, o Polínice, de alguma maneira expulsa o pai. Esconde o pai, mas de alguma maneira acaba rejeitando o pai. E o Polínice acaba assumindo o trono, o trono de Tebas. Só que o Eteocles, que era o mais novo, ele acaba mais tarde se rebelando contra o irmão mais velho e de alguma maneira expulsando o irmão mais velho, expulsando o Polínice. O que acontece? Nesse meio termo, nessa situação toda, a única filha que de fato fica ao lado do Édipo até o fim é a Antígona. A Antígona e o Édipo então saem de Tebas e eles de alguma maneira fogem para Colono. Para quem não sabe, Colono era uma parte de Atenas, tá? Colono ficava em Atenas. Então muitas vezes ao longo dessa obra, a cidade de Colono era também chamada de Atenas. E os moradores de Colono muitas vezes são chamados de Atenienses, tá? Então o Édipo, ele sai de Tebas, da Grécia. Lembrando que existiam duas cidades chamadas Tebas naquela época. Havia Tebas na Grécia e havia Tebas no Egito. Essa Tebas que se refere aqui é a Tebas na Grécia, tá? E aí o Édipo, ele foge de Tebas na Grécia, o lugar onde ele reinava até então. Depois que os filhos dele de alguma maneira o exilam. E ele acaba indo em direção a Colonos, que ficava em Atenas. E o chefe de Colonos, o chefe, o herói, digamos assim, Que cuidava da cidade, que regia sobre a cidade, o rei da cidade, o monarca. Era ninguém mais ninguém menos do que o herói Teseu, tá? Existe nesse canal, né? Um vídeo que eu falo só sobre mitologia, tá? Sobre o livro da mitologia do Thomas Bunfinch. Tem também uns outros vídeos que eu falo sobre A Teogonia de Exildo e a obra Trabalhos e Dias, também de Exildo. Então, para aqueles que querem entender mais sobre isso, né? Explorem esse canal, né? Vejam os vídeos que tem nele, analisem os videozinhos que tem nele. Que tem bastante coisa nesse canal aqui sobre Grécia Antiga. Sobre obras clássicas da Grécia Antiga. Se trabalha bastante sobre isso nesse canal. Filosofia, literatura da Grécia Antiga. Enfim, muita coisa nesse canal relacionada a isso. Então, o que que acontece? Logo no início, quem assumiu o controle da cidade de Tebas foi o tio. O tio de Édipo, tá? O Creonte. Só que, né? Os filhos, né? Mais tarde, principalmente o Polínice, ele se sentiu excluído, né? Com o tio de Édipo assumindo o controle, ele se sentiu excluído. E o Eteócolos, de alguma maneira, ajudou a excluir ainda mais o irmão. O que aconteceu? Mais tarde, surgiu uma profecia, né? Uma profecia do Oráculo de Delfos. Que dizia que o Édipo, ele deveria de ficar em Tebas. Para que o rei de Tebas, daquele momento, fosse bem sucedido. Quando o Creonte ficou sabendo disso, e ele descobriu que o Édipo estava morando em Atenas, em Colonos. Ele saiu correndo atrás de Édipo, foi lá em Colonos, né? Para tentar trazer Édipo de volta. Ele tenta raptar a Antígona e a Ismene, as duas filhas que naquele momento ficaram ao lado de Édipo. Mas o herói Teseu, que era o rei da cidade de Colonos, ele acaba, de alguma maneira, conseguindo, né? Pegar as filhas de volta e punir severamente o Creonte. Mais tarde aparece, quando o Édipo estava em Colonos, isso tudo quando ele já estava em Colonos. Ele já tinha fugido de Tebas e tinha ido para Colonos. E o início do livro narra exatamente a fuga de Édipo de Tebas para Colonos. Quando o Édipo já estava em Colonos, também aconteceu que o filho dele, o Polínice, foi lá reclamar para o pai que o irmão dele, o Ethelpros, tinha assumido o controle do trono. Que não queria mais dividir o poder com ele. Mas o Édipo deu várias xingadas no Polínice, porque o Polínice, quando teve a oportunidade, ele expulsou o Édipo do trono, ele expulsou o Édipo, ele expulsou o próprio pai. Então o Édipo vai chamar o Polínice até mesmo de Catarro, em determinada parte do livro. O Édipo, de raiva do filho, vai chamar o filho de Catarro. Então, mais tarde, o Édipo consegue resolver algumas coisas. Ele consegue interagir com o filho, mesmo que no meio dos xingamentos. Mas ele diz para o filho, que é para o filho, que ele não vai poder ajudar o filho. Que o filho fez algo terrível com ele, expulsando ele de lá. E no final, no final, o Édipo morre de uma maneira muito interessante. O livro, ele não diz exatamente como é que Édipo morreu. Tá aí que tá a grande jogada. O livro não fala sobre como Édipo morreu. Apenas diz que, de repente, do nada, tava o Édipo e o Teseu em um lugar elevado. De repente, quando eles olham, tá apenas o Teseu. O Édipo chega a pedir para as filhas fazerem todo o ritual relacionado à purificação do corpo do morto. Na hora da morte, as filhas foram lá, colocaram perfume nele. Fizeram todo o ritual que se fazia na época, quando a pessoa morria. Para limpar o corpo do falecido, para que o falecido pudesse, de fato, fazer a sua viagem ao reino de Hades. A alma dele pudesse entrar no reino de Hades. E, em determinado momento, quando tá só o Teseu e o Édipo em um lugar elevado, numa espécie de colina, algo mais ou menos assim. Aparece do nada um relâmpago, algo nesse sentido. E o Édipo simplesmente desaparece. E no lugar fica apenas o Teseu, o herói Teseu. Com as mãos no rosto, como se estivesse contemplando algo muito terrível. E, mais tarde, o Teseu, ele se oferece para ajudar as filhas de Édipo, a Polínice e a Ismene, a poderem voltar pra casa. Porque agora elas temiam voltar pra casa. Elas queriam morrer também, porque elas temiam voltar pra casa. Porque elas diziam, bom, agora que ficou só os nossos irmãos, o Ethéuclis e o Polínice, eles não vão querer que a gente volte. Eles são muito avarentos, muito presunçosos, muito amantes do poder, eles não vão querer que a gente volte. E o Teseu se oferece pra dar todo o apoio pra elas. E o livro termina dessa maneira. A obra, o livro, termina dessa maneira. Termina com o Teseu, dizendo que vai dar todo o apoio necessário às filhas de Édipo. E assim termina, então, os sofrimentos do nosso grande herói, Édipo. Esse anti-herói. É interessante a conversa entre Teseu e Édipo, porque tu vê bem direitinho. A figura do herói Teseu, versus a figura do anti-herói, Édipo, e os dois interagindo juntos naquele momento, conversando. Porque o Édipo, ele se torna uma espécie de anti-herói, ao matar, mesmo sem querer, matar o pai, ao se relacionar, sem querer, com a própria mãe, ao ter filhas da própria mãe. A mãe se torna tanto esposa quanto mãe de Édipo. As filhas se tornam tanto filhas quanto irmãs de Édipo. Os filhos se tornam tanto filhos quanto irmãos de Édipo. De alguma maneira, tu tem uma baita enrolaçada, uma situação bem desagradável, bem estranha até mesmo. Tu não sabe o que se chama de filho, tu não sabe o que se chama de irmão mais novo, tu não sabe o que tu faz nessa situação. Então, o Édipo, mesmo que o Édipo tenha conseguido ir lá resolver o enigma da esfinge, aquele famoso enigma da esfinge, mesmo assim, ele se torna um anti-herói por causa de todas as situações negativas que ele passa. E, então, uma das coisas que eu observei, assim, é que nessa obra, na história, digamos assim, de Édipo, nós vemos como a divisão familiar e a crise na família pode destruir o Estado, a polis, né? Porque, na verdade, tu tem exatamente essa situação, né? Nas obras de Sófocles, relacionadas a Édipo, tu tem exatamente essa questão. A crise familiar vindo junto da crise política. Então, para Sófocles, né, quando tu tem a crise familiar, tu automaticamente vai ter a crise do Estado, a crise da política, a crise da polis, né? Então, para Sófocles, era muito importante que as famílias fossem fortalecidas, que as famílias pudessem manter os costumes gregos locais, né? Que houvesse, de alguma maneira, uma fortificação dos laços familiares e que esses laços não fossem interrompidos e que não houvesse nenhum tipo de anomalia na relação desses laços. Ou seja, que não houvesse nenhum caso de incesto, nenhum caso envolvendo escândalos, né? Que as famílias, principalmente as famílias que estavam no poder, pudessem se manter sempre íntegras aos costumes e às tradições do Estado, para que o Estado fosse fortalecido e essas famílias pudessem ser vistas como exemplo para as demais famílias da polis, né? Para as demais famílias do Estado. Então, é uma obra muito interessante, é uma obra muito boa, é uma obra que vale a pena ser lida, ser estudada, ser analisada, ser refletida. Então, é isso, pessoal. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscrevam, deixem seus comentários, né? Muito obrigado àqueles que estão se inscrevendo, né? Comprem essas obras, né? Vão na biblioteca mais próxima e pegam essas obras emprestadas da biblioteca, né? Se inscrevam nas bibliotecas, nas bibliotecas municipais, nas bibliotecas estaduais, do lugar em que você habita e, né? Leia lá essas obras, né? Porque são obras importantíssimas, né? Importantíssimas mesmo para a nossa reflexão, para o nosso aperfeiçoamento intelectual, tá? Certo? Então, fica aí a dica. Édipo em Colônia, de Sófagos. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.